Ainda há pouco, relativamente aos hotdoors, é isso que temos vindo a assistir, não é? Há 400 milhões de pessoas, agora mais, este relatório já é antigo, há quantos centos milhões de pessoas no mundo que têm o adblock instalado nos seus computadores, porque eles simplesmente não querem ver a publicidade tradicional, não querem ver aquele push marketing, não querem, não querem. Eu quando entro numa página web, eu não quero ver uma coisa lateralmente a piscar-me, eu não quero ver aqueles banners no meio das notícias, eu entendo que aquilo é uma fonte de revenue, eu entendo que tem de haver um business model que sustente os publishers, eu entendo isso, mas não pode ser algo que vá contra os meus próprios gostos. O mundo tradicional dos mídias, aquele que é encontrado offline, aquele que é encontrado quando eu estou a andar na rua e encontro um mupi, numa paragem de autocarro, aquele que quando eu abro uma revista está lá, eu não pedi aquilo, não é? Eu quando estou na internet, eu tenho o poder de decisão, portanto o comando está agora do meu lado, portanto agora eu posso desligar aquilo, portanto o adblock veio romper, veio a tal onda, não é? A onda do digital de não sei quantas toneladas que está a cair em cima das indústrias, é isso que está a acontecer. Essa onda está a levar uma série de indústrias pela frente e vai haver aqui, vai continuar a haver, já existe, não é? E vai continuar a haver mudanças substanciais no mundo, o adblock veio é apenas um sintoma, não é? Portanto, quando há um sintoma, há um problema underlying, que é esse problema das pessoas terem o poder e estarem a exprimir essa opinião. Tchau, tchau.